A artroscopia é a cirurgia por vídeo da ortopedia. Nela é possível fazer a cirurgia dentro do joelho com dois ou três cortes de apenas um centímetro cada um ou até menor com a mini artroscopia. Se você tem curiosidade de saber como é essa cirurgia, então o vídeo de hoje é pra você. Nele eu vou te mostrar uma animação, como você fica na cirurgia, na mesa cirúrgica, onde são feitos os furos e como que as estruturas dentro do seu joelho são vistas pelo seu médico. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender um pouquinho mais sobre a cirurgia de artroscopia do joelho. Bem-vindo ao canal de ortopedia e traumatologia voltado para pacientes. Meu nome é Marcelo D'Amado, sou médico ortopedista e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é a cirurgia de artroscopia do joelho. A cirurgia de artroscopia revolucionou a ortopedia e a cirurgia do joelho. Com esse recurso é possível operar os seus meniscos, a cartilagem, a patela e até reconstruir os ligamentos do seu joelho e também fixar algumas fraturas. Cada cirurgia tem um material específico, uma técnica especial para a realização. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma animação para que você possa ver como é a artroscopia básica, simples do joelho e o que o seu cirurgião vê nela. Se você quiser saber mais sobre a artroscopia do joelho em outros lugares do corpo, então assista os vídeos aqui no canal que eu estou fazendo. É importante que para isso você se inscreva e ative o sino das notificações. Aqui eu vou te mostrar agora a cirurgia de artroscopia do joelho. Você vai ficar deitado na mesa de cirurgia, será feita a anestesia e então o preparo para a artroscopia. Esse preparo é realizado com a colocação de um garrote pneumático que vai prender a sua coxa e evitar que o sangue chegue para ser feita a artroscopia. É realizado o teste com os movimentos e então a degemação e a colocação dos campos cirúrgicos, assim como a preparação de todo o equipamento com a câmera e os trocáteres para fazer artroscopia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí